O primeiro compromisso do presidente Michel Temer na cúpula dos chefes de governo e de estado do BRICS foi um jantar oferecido pelo presidente da África do Sul em homenagem aos líderes. O décimo encontro do BRICS é realizado em meio às disputas comerciais geradas pelo avanço do protecionismo com a criação de taxas de importação por parte dos Estados Unidos e a reação do governo chinês. Em um painel sobre comércio e investimentos no BRICS, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, defendeu o fortalecimento da Organização Mundial do Comércio, a OMC, para fazer frente às tentativas de limitar as relações comerciais. O tema deve ser discutido no encontro desta quinta-feira. Juntos, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ocupa 26% da área total da Terra. Os países de dimensão continental abrigam 42% da população do planeta e respondem por 22,53% de toda a riqueza produzida no mundo.